Vocês têm aqui um segmento do comércio que é muito importante para a sociedade. Tão importante é que a sociedade reconheceu o trabalho de vocês e hoje outorgou um certificado. Como é que vocês se veem nesse momento? A gente se sente muito feliz pelo reconhecimento, porque a gente tenta trazer tudo de melhor para Alto Taquari, com preços acessíveis, novidades do momento, e a gente vê que a cidade carece dessas novidades. Então, assim, é um reconhecimento do nosso esforço durante todo o ano e a gente fica com muita gratidão por todos que votaram. O sucesso é garantido desde que haja esse empenho que vocês têm. Se não fosse o empenho, não teria sido reconhecido, né? Sim, sim. Isso daí é para renovar, né? Esse reconhecimento vem para renovar as nossas forças, o nosso ânimo, porque às vezes a gente vai cansando com o dia a dia, no decorrer do ano, tantas dificuldades, né? Com esse Brasil do jeito que está. Mas esse reconhecimento vem para afirmar que o caminho é esse, o propósito é esse, que a gente não desiste jamais. Esperamos mais vezes encontrarmos aqui. Sim, sim. Na verdade, a gente ganha já desde 2019, quando começou a loja, né? Completou um ano de loja, 2019, e a gente nunca pôde estar presente, porque a gente mora em Alto Araguaia. Mas a gente já ganha já desde 2019. É, já somos fregueses aqui já, porque nunca deu certo de comparecermos à festa. Hoje em dia, a gente vê cada vez mais crescendo essa questão da estética, o cuidado com o corpo. E a gente entrou no ramo aqui em Alto Araguaia, no ramo das academias, e com a proposta diferente do que a gente vê nas grandes maiorias das academias. A gente entrou com a proposta hoje com um cuidado maior com a saúde do que com a estética. A estética, ela vai vir como a cereja do bolo. Ela vai ser só a surpresa, o final, né? A gente, hoje a gente trabalha pensando na saúde. A gente entra com nossos treinos, nossos acompanhamentos, os nossos alunos, acaba que lá na frente ele reconhece tudo aquilo que fez, começa a ver que o resultado veio, aí vem a parte da estética, aí tem a parte da saúde, melhora tudo, sono, né? A gente diminui as dores, então assim, a gente entrou no ramo da estética e acabou descobrindo essa área da saúde e a gente está cada dia melhor nessa parte. É, para a gente foi uma surpresa, porque como a gente está no meio da agricultura, dificilmente a gente pensa que a roça vai vir para a cidade. Então foi realmente uma surpresa, a gente preza sempre o melhor para os nossos clientes. E na nossa empresa a gente não tem meta, a gente quer satisfação e resultado. Então, como veio da roça para a cidade, foi uma surpresa para a gente esse reconhecimento, que a gente achava que ficava só lá na roça mesmo. É, mudança radical. É, foi. Foi sim. Valeu a pena? Sim, valeu. Valeu a pena. Júlio, como é que você se vê também nesse ramo? Porque na verdade tem que ter uma experiência íntima, você tem essa, né? Sim. A gente já está no mercado há uns 15 anos aqui em Altaquari, e conforme veio no decorrer do tempo, né, eu me juntando a Juliana, a gente teve a ideia de montar uma empresa, porque juntar o útil é o agradável, né? E a gente conseguiu montar uma empresa e está dando certo e bola para frente. Inclusive, esse ramo que eu estou falando para vocês é um ramo que segura, no entanto, a confiança de agricultores que ficam esperando as suas orientações, é isso? Sim. A gente presta consultoria e vende os insumos também, né? A gente já está no mercado como consultoria já faz algum tempo. Através dessa confiança dos agricultores, a gente montou a empresa. A parte mais focada nossa hoje é biológica, trabalhamos com a Copert, com outras empresas, porque o biológico é uma coisa nova no mercado, muita gente não tem conhecimento, e a gente está dentro desse mercado e agregar valor para o produtor, consequentemente, a gente trazer valores para a gente também. Ah, para mim é muito gratificante, né? Saber que ele está fazendo uma boa caminhada no município de Alto Itacoaí e sabendo que a população está se agradando do serviço dele, aí eu fico lisonjeado, eu fico muito feliz do que está acontecendo na vida dele e dele estar recebendo esse presente pela escolha da população. Mas a horta continua firme? Estamos lá, mexendo na horta, Beto da Horta, estamos lá firmes. Tem algumas variedades de hortaliças lá, o pessoal seja bem-vindo lá na horta, Alices Beto da Horta. Tiberio, o ramo seu de serralheiro, hoje é uma profissão que exige muito da pessoa fisicamente, atentamente, é uma situação assim que é milimétrico, essas coisas, né? Como é que você vê essa profissão? Como você escolheu essa profissão? Então, foi uma profissão que eu aprendi na infância, né? E venho levando na minha caminhada aí. Graças a Deus está dando certo, muitos amigos aí na cidade, a gente tenta manter um padrão de serviço de qualidade. Não é perfeito totalmente, mas o que a gente pode fazer, a gente entrega com boa qualidade. Se não fosse bem feito, não tinha o reconhecimento, né? Verdade, é isso aí. Graças a Deus, Deus tem honrado a gente. E onde é seu estabelecimento hoje? Hoje ele está na deputada Jonas Pinheiro, 732. Lugar simples, mas o serviço é bem executado. Cara, para mim hoje é muito gratificante conseguir sobreviver da barbearia, né? Que é uma coisa que eu amo fazer, de cortar cabelo muito novo, porém eu não consegui viver da barbearia durante muito tempo da minha vida. Então, tive que trabalhar com diversas outras coisas, atividades ali que eu não me sentia à vontade, né? De estar trabalhando. Então, hoje trabalhar com o que eu amo, com o que eu gosto de fazer, e estar, assim, cuidando da aparência, mudando a autoestima das pessoas, é muito legal, muito bom. E trazendo novidade em cortes também, né? Com certeza, muita novidade em cortes, novidade em pacotes que a gente tem de mensalidade na barbearia, né? Cortes ilimitados, uma coisa nova para o Itacoari e toda a região. Então, e é isso aí, sempre buscando o melhor. Eu quero me diga uma coisa, você é um barbeiro ou cabeleireiro? Como é que é, né? Você é do ambos os sexos ou só homem? Não, não, eu sou barbeiro. A gente atende apenas o público masculino, a gente tem um ambiente totalmente voltado para esse público, né? O cabeleireiro, ele atende público feminino e às vezes unissex, né? Que é o famoso salão. Tem o salão unissex e o feminino. Já a barbearia é um ambiente mais tradicional, um ambiente mais masculino, totalmente voltado para esse público mesmo específico. Sucesso para você. Muito obrigado. São 12 anos que o Corpo Dourado Moço Bronze vem trabalhando. Então, assim, é muito gratificante. A gente só tem que agradecer a todos os clientes, porque isso aqui é um mérito de todos nós, clientes, desde a Rose e nós, clientes. Só tem que agradecer o espaço Moço e Bronze. O Centro estará de portas abertas para receber cada uma de vocês, com muita humildade, ética e profissionalismo. Gostou da festa? Amei, sou muito grata pela oportunidade de vir aqui representar o Corpo Dourado Moço e Bronze. E muito obrigada pela revista Fama também. Isso aí vem agradecer no currículo do Corpo Dourado, para que esse relacionamento de vocês com a sociedade cada vez cresça mais, né? Com certeza. É a sexta vez consecutiva que o Espaço Rose e Bronze vem ganhando. Então, a gente só tem que agradecer mesmo a toda a população por ter votado e participado da enquete. É bom trabalhar com bronzeamento? É ótimo, eu sou suspeita a falar. Eu gosto muito e eu também bronzeio, né? É aquele ditado, né? É casa de ferreira e espeta de pau. Mas lá no Rose Bronze não é assim, viu? Eu sinto muito grata. Primeiramente, agradeço a Deus, né? Em segundo, a todos os meus clientes, né? Que confiaram no meu trabalho e estão nessa trajetória comigo. Muito feliz. Você gosta do que faz? Demais, amo. Desde pequena, sou apaixonada. Pela fotografia? Isso, pela fotografia. E como é que é você conviver assim com... Hoje no momento, nós sabemos inclusive que tem muita coisa concorrendo. Celulares e tudo mais. Você, o seu ramo, por exemplo, é um ramo diferente desse. Tem essa concorrência ou não? Não, não. Eu não acredito que tenha concorrência. Eu acho que tem mercado para todo mundo, né? Vai do que você entrega, né? A qualidade. E eu acho que tem mercado para todo mundo. Espaço para todo mundo. Espaço para todo mundo. Você está feliz. Muito feliz. Você está recebendo o certificado desse. E essa empresa acabou, ao longo do tempo, também adquirindo um respeito muito grande à revista Fama, né? Sim, verdade. Eu já estou aqui pela sexta vez, né? Graças a Deus. Participando desse evento lindo e cada vez só melhora. Música